Música Lei Subsídio para o Deputado Cira e a ONU Comissão a Parlamento Nacional, Rúdi Hinn, aprovação final e a plenária. Lei Subsídio Transporte para o Deputado Cira e a ONU Comissão a Parlamento Nacional, onde analisa a plenária e a aprovação final, também considera o subsídio baseado no Estatuto no Regalias Deputado Cira e a ONU. Também, e a teto orçamental, que na região Rúdi Hinn, propõe o orçamento privativo do Parlamento Nacional para transporte cada fulano ou cada fulano deputado Ida, com o dólar americano, com o Ida, a Tuxne. Mas que não é decisão para o subsídio, refere que estamos críticas, ou se sociedade civil no estudante universitário cira, também considera lei 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 e benefício para o interesse comum. Estamos lei lei e agora começamos a reunir, depois discutir minha especialidade. Então, nós temos a decisão para o Rúdi Hinn ou 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 Rúdi Hinn. O Estatuto, em vigor, regula os deveres no direito de deputado 65, não são representantes do povo e não são elementos dos órgãos de soberania do país. E não é em vigor, agora é iniciativa, mas é a mesa do Parlamento. Mas que não é, deputado Balonhusi, bancada oposição, declara onde ela aceita o rolê, refere. E aí, a bancada de Fretilí, a Parlamento, a bancada de Fretilí, a bancada de minoria, oposição e minoria. Então, quando a maioria decide, é claro que está tudo. Antes de que a plenária aprovou no projeto, lei refere o voto a favor de Lima Nulo contra a ida na abstenção. Equipa Cobertura, GMN